Quem começa, quem termina, é a mesma pessoa. Quem começa? Olha a louca, eu fui suteada. Ah, tudo é a primeira vez, porra. Caíno e começa, então é isso. Rouba a vaga não, hein, mano. Já é, mas antes de começar naquele pique, isso é roda cultural, bota fogo a nossa gangue, o que vocês querem ver? Senta, Arturzão. Ei, self-made tá em casa. Só que relaxa teu O7, dá um pulão, então vou explicando, sabe por que que é de improvisação? Só que você é O7, mano, não se assemelha, tu é 777, eu sou 666, então vê. Como é que cê não pega no versado, quando eu te amasso na base do improvisado? Então, relaxa meu mundo, cheguei pra somar, fico feliz que vou ressortear, não vou ficar feliz que vou apanhar, só que relaxa, mano, cê sabe que eu não sou primo, eu sou enteado, mal entrou da casa e já vai sair. Só pra você ver o que eu já tô fazendo, porque nesse verso eu cheguei e vou te envolvendo, e sua ação ataque, você vai ver até na resposta, que no freestyle, meu mano, cê é um bosta, e não adianta falar que eu domino o mundo, no freestyle cê é um bosta, mas não serve pra zumbo. Então vê, como é que eu faço aqui bolado, só que você não vai pegar na base do improvisado. Aê, galera, tamo junto, 35 segundos, 7, solta a tunzinha. Aê, rapaziada, satisfação total tá aí, a hora que virar, hein. O set que chega tranquilo em meio de praça, você falou que eu já vou sair até da sua casa, aí neguinho, eu falo na moral, eu faço até sair, mas antes disso eu te tolei a um pau. Aê, eu tá ligado, você não aguenta, não sustenta, eu tá ligado, o UKP que te arrebenta, tá vendo vagabundo que eu tenho luz, nesse M666, minha alma aqui tem Jesus. Aê, tá ligado, minha lá, tá repetido, cê sabe, vagabundo, só cê saiu de improviso. Qual é, minha lá, eu tô ligado, de UKP que vai chegando agora, tranquilo, no improvisado, então, chego no meio da levada, mamãe, eu tô sabendo que eu tranquilo, é um cara que chega, eu mandando agora, do nada pesado, só de improviso, o mergulho tá doido, cê sabe, mamãe, eu chego até assim, eu tô sabendo, vagabundo, é só de improviso, se liga, vagabundo, o freestyle aqui explica, cê tá ligado, depois do verso, sua mente trica. Segundo Alde, 45 segundos, 7, ataque. Isso! Gol, 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 Mata ele. Cê tá ligado, vagabundo, eu reparei agora, tá vendo, vagabundo, freestyle que ia pra hora, cê tá ligado, é o kit no kitkat, um aparelho, agarrou no seu chiclete, contém ligado, tá faltando até um espaço aí, contém ligado, mano, eu acabei de ver isso aqui no free, mas cê tá ligado, vagabundo, menor, freestyle é verdadeiro, um bagulho, eu te falo, menor, existe barbeiro, tá precisando cortar, menor, que esse bagulho tá ficando foda, cê sabe, vagabundo, meu mano, freestyle até te incomoda, o bagulho que ia muito devido, menor, esqueci, mas como, já vou até voltar no free, cê tá ligado, freestyle sem preconceito, cê sabe, vagabundo, só na base do respeito, cê tá ligado, a rima que não é esterta, o aparelho pra você, é arame de cerca, cê tá ligado, vagabundo, já que é pra gastar, cê tá ligado, vagabundo, chego pra constar, cê tá ligado, vagabundo, freestyle aqui é vício, 45 segundos, caindo, agora nega ele, mata ele, mata ele, você falou que é Jesus, aqui tranquilão, então espera que eu te explico aqui na improvisação, sabe por que, meu mano, no Tundep, tu não é Jesus, tu ajuda no passar de um pecador do rap, também, o que é que te faz a prece, se for questão de rap, talento, você não merece, sabe por que, meu mano, fala até do meu aparelho, enquanto no freestyle, sabe que eu sou verdadeiro, você é fraco, nós tamo fazendo a roda por resistência, se é um nerd, vem falar de aparência, também, meu rap, se eu não pega de do lado, se for questão de rap, faço de improvisado, rima ganha de rima, meu mano, eu faço freestyle, sabe na roda, a punchline, ganhar de punchline, sabe por que, meu mano, eu não sou eleito, só to hoje, eu te mato, que é a minha, as punch faz, me embaseceito, tão ver, como é que cê não pega, aqui tranquilo, suas punchline, mano, não faz de improviso, só que cê é muito fraco, meu mano, tranquilão, ainda falou do meu cabelo, mas tu tamé feio, tei, 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 última batalha, nessa primeira fase, vamos decidir esse bagulho, meu mano sete à esquerda, meu mano KN à direita, começar pelo KN, só quem gostou do meu mano KN, levanta a mão e faz barulho, e bota fogo, já é, só quem gostou do meu mano sete à esquerda, levanta a mão e faz barulho, e bota fogo, caindo para a próxima fase, parabéns aos que passaram,